O jornal Estado de São Paulo revelou nesta sexta-feira, 3, que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em 3 milhões de euros, o equivalente a 16,5 milhões de reais. As peças seriam um presente do governo saudita para a então primeira-dama, Michelle. A informação foi confirmada pela TV Globo. Segundo a reportagem, as joias estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, que viajou ao Oriente Médio na comitiva do governo Bolsonaro, em outubro de 2021. Após a passagem das malas pelo Raio-X, os agentes da Receita decidiram fiscalizar a bagagem de Marcos André dos Santos Sueiro, o assessor do então ministro Bento Albuquerque. Ao checar o conteúdo de uma mochila, de acordo com a reportagem, os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas. Dentro dela, eles encontraram ainda o estojo com as joias trazidas para Michelle e Bolsonaro, acompanhadas de um certificado de autenticidade. O Estadão afirma que nos últimos dois meses do ano houve quatro tentativas frustradas de Bolsonaro e de reaver as pedras preciosas, envolvendo três ministérios, economia, minas e energia e relações exteriores, e militares. A última teria ocorrido quando faltavam apenas três dias para Bolsonaro deixar o mandato, em 29 de dezembro. Um funcionário do governo, identificado apenas como Jairo, teria pegado um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, e desembarcado no aeroporto de Guarulhos, dizendo que estava ali, para retirar as joias.